Vamos para mais um sonho? Vou parar aqui o charter. Sonhei que aparecia uma estrada e vi uma vã vermelha, batida e virada. Estrada, a vida. Vã vermelha, pessoa ou grupo. E eu perguntava o que aconteceu. Falava que ele tinha morrido, motorista, e vinha a imagem escura do meu irmão. Aí, até a vã parar de ver. Então, você deve orar por livramento na vida do seu irmão. Sonhar com batida de carro é choque de pessoas. Batida de carro coletiva, ônibus, vã, é choque de pessoa coletiva. Ter cuidado com briga, briga de trânsito, briga de vizinho. A vã está virada, o destino está virado. Mas parece que tem uma segunda parte. Deixa eu ver aqui a segunda parte. Deixa eu ver se eu acho a segunda parte. Se eu não achar, posta de novo, por favor. Estou só achando a primeira. Primeira, primeira aqui, primeira aqui, primeira ali. É, primeira, primeira. É, aqui só tem primeira. Então, esse sonho não é bom. Sonhar com batida de carro é choque de destino. Carro coletivo, choque de destino coletivo. Tipo família. Se cuida, em nome de Jesus.